Os grandes centros urbanos sofrem com a situação caótica devido ao grande número de veículos. A situação chega a ser desesperadora e perde-se muito tempo no trânsito atualmente, atrasando-se a compromissos importantíssimos. Já vimos carros voadores em filmes de ficção e de desenho, como os Jetsons. Embora isso pareça algo impossível e muito distante de nós, pasmem, pois isso está muito próximo de se tornar realidade. Grandes empresas de tráfego aéreo, como Airbus, Boeing e até a brasileira Embraer, investem grandes fortunas no desenvolvimento de carros voadores ou Evitol, como serão chamados. Evitol Electric Vertical Takeoff and Landing ou Veículos Elétricos de Decolagem e Pouso Vertical. Em todo o mundo, mais de 50 empresas estão desenvolvendo protótipos de veículos voadores que serão uma mistura de carro, avião e helicóptero. O importante é que serão elétricos, evitando assim a emissão de poluentes. Na Turquia, uma empresa lançou o Air Car e ao invés de esperar que os governos construam estradas ou pistas mais largas, esta planeja ter uma rede de táxis voadores e já poderá transportar seus primeiros passageiros em 2025. A certificação da Air Car abre portas para a produção em massa de veículos voadores, já que foi certificado nos Estados Unidos. Na Europa, temos também o City Airbus Next Gen. Este veículo é um conceito multicóptero, totalmente elétrico, com decolagem e aterrissagem na vertical e possui quatro lugares com alcance de 80 km, com velocidade de cruzeiro de 120 km. Outra empresa é a Jetson One, que produziu um veículo aéreo elétrico pessoal e já tem várias reservas para aquisição. Essa empresa é sueca, e o Jetson One pesa 86 kg e pode carregar alguém com até 95 kg, com viagens de até 20 minutos, atingindo velocidade máxima de 100 km por hora. Possui um sistema que identifica algo à frente, evitando obstáculos, tem piloto automático e é equipado com paraquedas de acionamento rápido. A empresa já efetuou várias vendas. Quando os carros voadores entrarem em atividade, dividirão espaço com outros equipamentos aéreos, como drones, helicópteros e aviões, e deverão trafegar em altitudes diferentes. Aqui no Brasil, isto é feito pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Para se ter uma ideia, a cidade de São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo. A cada 45 segundos, uma aeronave pousa nessa metrópole brasileira. A Gol e a Azul também pretendem investir nesses carros voadores e já encomendaram suas unidades, prometendo colocá-los em funcionamento a partir de 2025, embora ainda hajam grandes desafios. Estudos e leis estão sendo desenvolvidos para o controle do tráfego aéreo desses veículos. Após aprovação de normas de tráfego, tudo será uma questão de tempo para adaptação e controle desse espaço. Existirão carros particulares, táxis e Uber.